Olha, gente, Ana, então, aqui, tudo bom, meu amor? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ai, tô tão feliz de estar aqui hoje. Eu também tô super feliz. Adorando estar aqui no sábado. Fez boa viagem? Foi uma delícia. Hoje vim de pacotinho, né? Filhota veio junto, marido veio junto. Eu vi que tava ali fazendo foto. Super ansiosa. Foi a gente reto todo mundo e faz uma foto junto. Gente, Ana, hoje trouxe uma dica muito legal e tá super em alta, né? Você decorar um cantinho da cozinha, da sala de jantar, ou mesmo se você tem aquela área, né, externa, da churrasqueira. Uma sugestão de porta-rolhas. E aí a Ana vai ensinar o passo a passo da técnica pra você conseguir esse resultado. Normalmente as pessoas utilizam papel dentro. Eu quis decorar esse um pouquinho mais, porque esse é do marido. Fica mais pra sinalizar. Esse já tem dono. Esse já tem dono. E aí, geralmente, essas peças você já encontra em lojas que vende, né? Isso, a peça vem pronta. Artigo de artesanato. E aqui, ó, reparem que tem um furinho que é onde você encaixa a rolha do vinho. Tem uns agora tão legais também pra você colocar tíquetes de viagem. Eu vi, verdade. Vou fazer um prazer pra vocês. Tem uns de tampinhas, né? Isso, de garrafa de cerveja, né? Meu marido tem um desse. É, e tem uns de tíquetes de viagem. Tem um da rolha e agora o tíquetes de viagem. Bem legal pra você guardar memórias. Recordar, né, também bons momentos. Bem legal. Para a nossa técnica, então, a gente começa... Eu vou no passo a passo e aí eu vou explicando o que a gente usa. Pode ser? Essa peça, ela é um envelhecido e eu quis que a madeira ficasse meio aparente. Então, você vai notar que eu usei um betume, mas eu usei um betume color. E ele é metalizado. Então, eu preparei a peça diferente das outras peças que normalmente eu trago aqui. Eu preparei com goma laca em color. Uma de mão de goma laca em color. A madeira fica igualzinha. Aí eu dei uma lixadinha, tá bom? E aí, logo em seguida... E aí, não vamos usar pincel também. Só pra fazer o estêncil, tá, Tati? Aqui nós vamos trabalhar com esponja. Como esponja é crispinha, aqui eu já fiz, porque eu dei uma adiantada no passo a passo. Uma crispinha, aquela de lavar louça. Eu vou pegar o betume ouro. Ele é metalizado, com ele puro. Eu vou pegar e vou encharcar um pouquinho a esponja. E eu vou direto na plaquinha, fazendo ranhuras. Coloca e faz a ranhura. Opa, deu uma dançadinha aqui. Faz a ranhura. Tá? Sempre tenta deixar ele lisinho. Não fazer esses movimentos, né? Porque a gente não vai conseguir ver muito o metal, tá, dele. Porque o produto é metalizado. Quando ele seca, a gente vê um leve brilho. Tá, ó. Eu vou fazer isso nele todo. Ele vai secar, ó. Ficou arranhadinho de novo. Eu vou voltar. Ele vai dar uma secadinha. Eu vou pro próximo passo, que é uma segunda demão. Eu gosto de dar duas demãos pra parecer bastante o metalizado, tá? Tá, esse aqui eu vou deixar aqui do lado. E eu já trouxe um adiantado aqui, com uma demão sequinha. E a gente vai fazer outra por cima. Pego de novo o produto e vou fazer a ranhura. Agora eu posso deixar mais manchado. Alguns lugares mais, alguns lugares menos. É só ir puxando com a esponja. Então, eu vou deixar ele dessa forma. Alguns lugares um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Eu achei ainda que tava um pouquinho apagado. Com o betume fosco, que é o mogna, que eu usei o mogna. A gente pode usar o tabaco, pode usar qualquer outro tom, tá? Eu vou pegar com a mesma esponja. Eu não preciso nem trocar a esponja. Você vê que ele é mais amarronzado, né? E eu vou fazer essas ranhuras bem leve, em alguns lugares. Em alguns lugares eu vou trazendo essas ranhuras. Mas nas bordas, aqui ficou bastante, é só voltar e tirar um pouquinho. Tá? E aí, a parte de baixo, eu quero simular uma bancadinha. Que é onde eu vou instalar minha garrafa de vinho com o estêncil. Então, eu pego mais produto e marco um centro aqui. E vou puxar só o marrom pra baixo mais forte. Então... Vou trazendo ele. Como se fosse uma bancadinha. Então, eu vou ter essa parte de baixo um pouquinho mais escura. Tá. Tá? Aqui, ó, tem uma marcadinha no meu dedo, eu vou tirar. Então, a gente tem essa etapa. E aqui, a parte da esponja finaliza. Então, eu já tenho a parte de baixo, do fundo, toda feita. Tá? O próximo passo aqui, como eu fiz um fundo escuro e eu quero trazer um estêncil colorido, Tati, eu vou clarear. Como que eu clareio? Eu vou pegar minha garrafa e vou posicionar o meu estêncil aqui. Tá um pouquinho úmido, mas eu vou dar só uma aceleradinha só pra gente ver. Eu já tenho um passo adiantado. Com a tinta branca, eu vou clarear esse fundo. Eu pego a tinta branca e vou fazer toda a silhueta da garrafa, da taça. Aqui eu optei por estêncil de garrafa, de taça e um rótulo de uva, tá? Então, aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui. Tá? Então, eu vou primeiro trazer a claridade pra que eu possa colocar a cor, tá? Eu vou virar aqui, que eu já tenho um passo bem acelerado aqui pra gente, tá bom, Tati? Perfeito, fique à vontade. Então, aqui, o que eu fiz? Eu subi a minha garrafa, fiz o branco, eu vim com a taça, tá? Nota que o estêncil, ele tem duas... Tem, na verdade, uma sobreposição. Então, essa sobreposição, ela é feita por último, depois da cor, tá? Então, eu vou fazer todo branco. E aqui, eu vim com o selo, a parte do texto. E o que eu fiz de diferente aqui? Eu peguei essa única folhinha e salteei ela de branco várias vezes. Então, aqui, primeiro, eu fiz um molde do que eu quero pintar. Tá? Então, eu vou saltear bastante folhinhas antes de colorir. E aí, a gente tem esse fundo. A partir daqui que eu vou começar a colorir o meu trabalho. Com o pincel, ainda com um pouquinho de branco, aí eu vou pegar uma tinta carmine black, que eu vou fazer essa garrafa de um vinho tinto. Com o carmine black, eu vou fazer uma cor clarinha. Reposiciono o meu estêncil. Bem marcadinho. E vou fazer o preenchimento. Num primeiro momento, ele vai parecer um rosa, mas aí a gente vai subir as camadas e ele vai ficar todo coloridinho. Então... Nesse primeiro momento, ele tá rosado, mas conforme eu vou dando as próximas camadas, Tati, ele vai ficando avermelhadinho. Tá? Pega um pouquinho mais do caminho e vou de novo. Sempre jogando pro lado esquerdo. Eu vou imaginar que a luz do meu trabalho tá vindo aqui da direita. Tá? Então, a gente vai fazer isso em toda a garrafa e depois nós vamos fazer na taça. E olha que lindo que já tá ficando. E aí eu vou dar mais um retoque aqui com o vermelho. Perfeito. Vamos retocar no próximo bloco? Continua conosco, Ana? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Obrigado.